Olá, bem-vindo ao canal da Casa Sem Lixo, bem-vinda pra quem tá chegando pela primeira vez aqui. Eu falo sempre a mesma coisa, né? Mas é isso mesmo, gente. Eu sou a Nicole e eu sou a Ju. E esse aqui é um espaço que a gente dedica já um bom tempo pra trazermos inspirações, desafios, erros, acertos, como que a gente faz pra ter as nossas casas sem lixo, pra viver uma vida mais conectada com a realidade do planeta. Então, você será muito bem-vindo, bem-vinda se você se inscrever nesse canal, pelo menos uma vez por semana, tem vídeo novo aqui. E de vez em quando, um vídeo assim, um vídeo não, a gente tá tentando trazer um produto da nossa loja virtual que pode inspirar a sua casa. E esse aqui é o essential bathroom, não. Banheira essencial, gente. Banheira essencial que estamos no Brasil. Vai, Ju, o que que temos? O que que tem aqui, né? Vamos começar, então, ó. Escovando o dente. Todo mundo escove o dente. Primeira coisa que a gente faz de manhã, né? Tem a pasta de dente natural, né? Essa de laranja com canela. Essa de laranja com canela. Ai, que gostosa. A escova de dente de bambu. Essa é a primeira fabricada no Brasil, né? O bambu, ele é compostável. As cerdas a gente tem que tirar e colocar pra reciclagem. Bom falar que esse plastiquinho aqui é reciclado. Exatamente. O que mais que temos aqui? Concluindo a parte de limpeza dos dentes, o fio dental, que ele é biodegradável, né? Então, ao contrário daquele de nylon que a gente usa, ele se biodegrada bem mais rápido na natureza. E ele é com refil, gente. A embalagem de vidro você guarda. E a gente tem o refil na loja, né? Exatamente. Aí tem um sabonete. Esse sabonete dá pra lavar o rosto, dá pra lavar o corpo também. Então, porque ele é vegetal e é natural. Isso aqui é uma... Como é que é? Mimikaki? O nome? Mimikaki. Mimikaki. Que é um limpador de ouvido japonês. Tem gente que meio que se desespera, mas é muito legal. Porque, na verdade, a gente não pode colocar nada dentro do ouvido. Então, aquele cotonete. Péssimo, né? Porque tu só empurra a cera. Os médicos dizem que não. Então, esse daqui é um bambuzinho que é individual e você só tira a cera, a sujeirinha que tá bem aqui do lado de fora. Só arrasta ela pra cima, né? Ela tem essa curvaturinha exatamente pra isso. E tira, então, é uma opção. E, ah, o queridinho ecopédia que a gente já falou que tantas vezes, que é uma toalhinha que a gente usa pra tirar maquiagem e reutiliza, ele lava e reutiliza muitas e muitas vezes. É um kit de verdade básico. Sim. Essencial. Não, essencial. Essential. Porque, assim, é pra aquilo que a gente faz todo dia, né? Pra aquele nosso uso do dia a dia, assim. Por isso que ele é essencial. A gente vai deixar na descrição mais informações sobre esse kit pra você saber tudo. Deixa aqui nos comentários alguma possível dúvida ou dicas do que poderia estar nesse kit, coisas que estão faltando. Não esquece de curtir, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas a quem ele possa inspirar. E é isso. É isso. Até o próximo vídeo. Beijinho sem lixo. Beijinho. Tchau. 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 Tchau.